O que nós me queres, o que é o meu ar Receindo meu lugar O que é que tem meu amor? 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 Que ven meu amor? O que é que tem meu amor? Ou que tem meu amor? Nos mai é que tem meu amor? De que tem meu amor? O que é que tem meu amor? Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL